As vésperas de completar 95 anos de lutas que se confundem com a história de lutas do povo brasileiro em defesa dos direitos dos trabalhadores, da democracia, da soberania nacional e do socialismo, o PCdoB mais uma vez não legou fogo. Toda a nossa militância esteve lado a lado dos trabalhadores na jornada de lutas do dia 15 contra a reforma da Previdência. E nós temos a convicção que para barrar toda essa agenda ultraliberal e conservadora do ilegítimo governo Temer nós teremos que continuar com esse foco no debate de ideias, nas redes e nas ruas. Venha conosco comemorar também os 95 anos que nós estaremos no Brasil todo festejando, debatendo ideias e venha nessa luta com a gente para poder engrossar esse cordão de uma perspectiva de um Brasil mais soberano e justo. Viva os 95 anos do PCdoB! Força indispensável na luta do povo brasileiro!